Música Me diz, quem é o ser mais bonito do oceano? E alguém vai me capturar se juntando com esse tal de Luce? Ah, quem é você, velha porra? Quem é a pessoa mais linda de todos os mares? É você! Sim, é o eu que adoro meus fortes. Você será membro. Mudei um pouco a comer a fruta do diabo. A fruta da pele lisa. Não importa o ataque, meu corpo não sofrerá nenhum arranhão. Música